A luteza da CPTN, depende do mundo de você, movendo chiclete no chão. A luteza da CPTN, depende do mundo de você, movendo chiclete no chão. A luteza da CPTN, depende do mundo de você, movendo chiclete no chão. A luteza da CPTN, depende do mundo de você, movendo chiclete no chão. A luteza da CPTN, depende do mundo de você, movendo chiclete no chão. A luteza da CPTN, depende do mundo de você, movendo chiclete no chão. A luteza da CPTN, depende do mundo de você, movendo chiclete no chão.